Ó, se a gente tá falando de um lado, de um casamento, né, que tá sendo celebrado. De um casamento saudável. De outro, Carlinhos Maia, o que que acontece? Esse rapaz aí teve a casa roubada. É, amanhã a gente vem com umas bombas que tá saindo aí, a gente só tá juntando aí até desvendar, que parece que prenderam os bandidos aí, né? Prenderam? É, mas ainda não saiu nada, então a gente tá de olho e amanhã eu tenho certeza que vai só a bomba aqui, viu? Mas o Carlinhos Maia apareceu nas redes sociais porque ele vai fazer a festa junina da vila lá, gente, que ele gosta, que ele sempre faz todos os anos, né? Ele falou assim que ele quer resgatar aquela energia dos anos 2000, ali, que ele enchia de gente, mas ele não vai encher de gente dessa vez, tá? Por quê? Ele nem convidou os amigos influenciadores. Sim. É, ele falou no vídeo aí desse, aí ele conta, eu não quero nem me meter. Eu chamei meus amigos influenciadores, perdão, porque é uma festa que eu queria passar mais com meus amigos da vila, com o meu povo que eu conheço desde sempre. Então os que virem nem precisam se preocupar tanto com roupa, fazer o look bafo, né? Os que são amigos mesmo, venham pra se divertir, não quero tanto vídeo, deixa que eu faça os vídeos aqui pro meu povo. Venham pra sentir a energia da vila mesmo, a vila de verdade. Eu vi ele abatido. Rodrigo, ele tá abatido, né, gente? Ele teve o ambiente dele, né, o lar dele invadido, teve as coisas dele de valor roubado, tá passando por toda uma investigação, com aquela situação de pode ser alguém conhecido, alguém que tava dentro da sua casa. Imagina o clima, né? Você não consegue dormir direito. Ele tá se recuperando de uma lipo, a inspiração que ele fez. Ah, ele fez uma lipo. Tudo junto, sabe? E aí, mas...